Olá meus refinados, tudo bem com vocês? Estou de volta, pra quem não me conhece, tá chegando hoje nesse vídeo Eu sou a Lidiane Kerley, aqui do canal Confeitaria Refinada E o último vídeo foi blindagem de ganache, eu ensinei a fazer uma blindagem pra receber a pasta americana E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como cobrir esse bolo com a pasta americana Super fácil, sem mistério nenhum, você vai ver que não tem segredo nenhum Pra você começar a utilizar a pasta americana, tá? Lembrando que essa pasta americana que eu vou utilizar aqui no vídeo, ela é industrial Se vocês quiserem depois saber a marca, deixa aqui nos comentários Ou eu vou deixar aqui na descrição, tá? É melhor Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a marca que eu estou utilizando, tá? E é isso Ah, antes da gente começar esse vídeo, deixa só 700 mil, avisa Ah tá Oxi Isso mesmo, não Gente, estou muito feliz também, estou muito grata e quero compartilhar essa alegria com vocês Chegamos a marca de 700 mil inscritos aqui no YouTube Estou muito contente, quero agradecer demais a cada um dos meus refinados Obrigada gente, obrigada, isso tudo é por causa de vocês E eu creio que muito em breve chegarei a um milhão É meu sonho, então se inscreve aqui e vem participar da Família Refinada, tá? Falando em Família Refinada, eu não quero me prolongar Mas é muito recado que eu tenho que passar pra vocês, gente Ó, vai ter a segunda semana da Confeitaria Refinada Quem participou da primeira viu que foi massa, foi top Porque a gente aprendeu a fazer três bolos Massa, recheio, montagem e estruturação de três andares E foi um bolo de casamento Dessa vez, na segunda semana da Confeitaria Refinada Vamos fazer um bolo infantil de andar Também com chantininho Então se você ainda não se inscreveu, é gratuito Aproveita O link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você se inscrever E só vai ganhar os e-books Que a gente vai disponibilizar gratuitamente Quem tiver inscrito Então corre pra se inscrever, tá? E a gente vai avisando tudo por e-mail Então por isso que você também precisa se inscrever Agora vamos deixar de conversa E vamos pra esse vídeo aprender a fazer essa pasta americana A fazer a pasta não A cobrir o bolo com a pasta Vamos lá Pra cobrir um bolo de pasta americana Eu preciso, antes de mais nada Sovar muito bem essa pasta americana Então eu vou sovando como se fosse um pão mesmo Tenho que sovar bastante pra poder começar a abrir Antes de abrir a pasta Eu tenho que colocar um pouquinho de amido de milho Na parte de baixo da minha tábua E na parte de cima Pra que ela não grude nem no bolo E nem na tábua E vou começando a abrir com um rolo De abrir pasta americana Esses rolos maiores são melhores Porque são mais pesados Então facilita bastante na hora O trabalho de abrir, tá? Sempre que eu sentir que a minha pasta Ela tá grudando Eu vou colocando um pouquinho mais de amido Tá? Tiro o excesso Mas eu sempre tenho que estar ali Em contato com o amido Pra que não grude E eu não precise abrir novamente a minha pasta Perceba que eu sempre vou abrir a minha pasta Sempre virando ela, tá? Eu abro um pouquinho Sempre com o movimento O movimento de frente pra trás, né? De trás pra frente E depois eu mudo o sentido dela Vou mudando o sentido em cruz, né? E vou sempre abrindo ela No mesmo sentido Pra quê? Pra que essa pasta americana Ela se abra em formato de disco Ela fique redonda E aí eu consiga Colocar ela no meu bolo Pra que ela sempre abra redonda E eu consiga colocar ela no meu bolo Com mais facilidade, tá? Sem que fique alguma ponta Sobrando pra um lado Ou pro outro Então, depois feito isso É só enrolar ela no meu rolo No rolo de abripasta E jogar em cima do meu bolo Que já está ganacheado Já tem vídeo aqui no canal Ensinando a fazer essa blindagem, tá? Então você pode conferir Então, depois que eu joguei Eu coloco Eu protejo as quinas Aliso a parte de cima Protejo as quinas E vou começando a grudar Essa pasta americana Em toda a lateral do bolo, tá? Sempre tendo cuidado com essas pregas Pra não ficar rugas Na parte de baixo Então eu vou sempre Abrindo as pregas, tá? Abrindo essas pregas De pasta americana E grudando no bolo É... Eu não falei Mas eu só passo água No bolo, tá? Depois que ele está blindado Eu passo água Pra poder grudar A pasta americana Tá? Então sempre que você For jogar a pasta americana Em cima de um bolo blindado Você tem que molhá-lo Com um pouquinho de água, tá? E olha só como é fácil Rapidamente essas pregas Elas vão sumindo É só você ter paciência De ir abrindo a pasta americana Você abre Gruda um pouquinho Abre em outro lugar Abre em outro Você nunca pode puxar Porque senão vai rasgar Você tem que abrir E grudar Às vezes você gruda Em um lugar Às vezes você gruda Em um lugar Desgruda em outro Mas é... Me dá aí O carregador Do notebook Às vezes você gruda Em um lugar Desgruda em outro E você vai consertando Várias vezes Mas isso é normal, tá? Tem que estar Bem molhadinho Com água Na parte de baixo Pra poder Essa pasta americana Grudar Senão ela não vai grudar Mas claro Não é uma água Em excesso, tá? Tem que ser pouco Porque senão Ela vai mais escorregar Do que grudar Se você colocar demais E aí eu só tô tirando O excesso De pasta americana Que tá aqui na base Pra poder trabalhar Melhor com esse bolo Então com essas duas Espátulas alisadoras Você vai encontrar Essas espátulas Da Bluestar Que são maravilhosas Tá? Então com essas duas Espátulas Eu vou alisando Tanto a parte Do topo do meu bolo Quanto a parte Da lateral Vou alisando Muito bem Pra tirar alguma Marquinha Da mão Que tenha ficado Algum amassadinho Algum buraquinho Então você vai Alisando bem Tá? Fazendo movimentos Circulares Movimentos de vai e vem Você vai passando Em todo o seu bolinho Tá? Onde você vê Que tem uma marquinha Você vai passando A sua espátula Até que saia Tudo completamente E no final Pra fazer o acabamento Da base Do seu bolo Você vem Com a sua espátula E você vai Batendo Ela bem rente Ao bolo Tá? Contra a Tábua Você vai batendo Bastante Pra quê? Pra deixar Essa parte Da base Da pasta americana Que tá na base Bem fininha E quando você Cortar Ela fica Com um acabamento Perfeito Veja que não tem Enrugas nenhuma E que você consegue Passar a esteca Tranquilamente Não precisa nem Tá utilizando Uma faca Com uma estequinha Você já consegue E aí é só você Vim novamente Com as espátulas Né? Mexer mais um pouquinho Alisar mais um pouquinho E se precisar Você vem novamente Com a esteca E dá mais um acabamento Tá? Mas olha só Como é bem tranquilo De você cobrir Com a pasta americana E o bolo Quando ele está Feito a blindagem Ele fica com as laterais Bem retinhas Com o topo Bem retinho Então você não tem Muito problema De defeitos Na pasta americana Né? Você já tem O seu bolo ali Bem retinho Então fica muito Mais fácil De você decorar Porque você não tem Tantos defeitos Pra você corrigir Aqui é só Você terminar O seu bolo Fazendo um carinhozinho Tirando os excessos Que precisa E já está Prontinho O seu bolo Coberto com pasta americana De uma maneira Bem simples Bem fácil E bem rápida Olha só O efeito Que ele fica As laterais Bem retinhas Se você ainda não Se você ainda não viu Veja o vídeo Que está aqui Acho que foi o último Vídeo que eu postei Antes desse Que eu ensinei A fazer a blindagem Com ganache Tá bom? E aí meus refinados Gostaram? Foi um vídeo Bem rápido Né? Mas eu achei Ficou bem legal Pra vocês Deu pra entender Algumas coisas Eu já tenho Um vídeo Aqui no canal Colocando a pasta americana Mais detalhadamente Então se vocês quiserem Eu vou deixar Aqui na descrição Também O link Pra esse vídeo E aqui nos cards Tá? Mas antes de você Clicar pro próximo vídeo Pra você assistir O próximo vídeo Da Confeitaria Refinada Se inscreve Na semana Da Confeitaria Refinada Na segunda semana Tá? Vai ser do dia 29 ao dia 4 de novembro O evento É totalmente Gratuito Vai ter ebooks Pra você baixar Pra você acompanhar E da sua casa As receitinhas também Mas você precisa Tá inscrito Tá? É uma super aula Uma super semana É um treinamento Essa semana Da Confeitaria Você não pode Ficar de fora Não pode perder Essa oportunidade De aprender Mais técnicas E mais variações Aí pra você fazer Pros seus bolos Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Que é muito em breve Vocês sabem Que eu tô fazendo Muito vídeo, né? Então é isso, gente Fica com Deus Meus refinados E a gente se vê No próximo vídeo Tchau